Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST. Mas dessa vez estamos no Battle Royale e é o seguinte, abriu um servidor brasileiro e o ping está baixo, está de boa. Eu estou ao vivo também no Redbox, se você quer acompanhar as Livestreams ao vivo, o link está na descrição. Beleza, beleza. Ah, mas você quer a palavra? Sim, mas esse aqui é o Battle Royale. Né? Eu estou com o Edson, a voz mais sexy. Fala Edson. Oi, e aí? E aí? Vai entrar depois, Edson? Que leio. Vamos nos divertir. Vamos morrer bem no começo. Tem que identificar os... Opa, o cara está ali. Tradição, ex-homem, bombing zone. Já morreu um. Já morreu um. Já matei um, cara. Um já foi para o saco. Isso é bom para mim. Tem que correr para aquela casa, velho, que está no mapa. É, o negócio... O negócio é ter SSD, velho. O negócio é ter SSD... Para carregar mais rápido que o resto do mundo. SSD for the win. Eu entrei, já estava pronto e tudo certinho. E o cara, coitado. Na hora que o HD dele decidiu começar, eu já estava... Tomando... Tocha na cabeça. Beleza, vamos correndo, vamos correndo. Que a galera deve estar lá, já. Nossa, já acharam o shopping. O gráfico também ajuda... Ajuda bastante aí nesse jogo. Ó, tem uma casinha aqui, velho. Que não aparece no mapa. Mas a radiação está chegando. E aí, cara? E aí? Vou arriscar, não vou arriscar. Vai fazer parceria ou não? Vai morrer então, amigo. Aí. Aí, faz parceria aí, cara. Vamos fazer parceria, maluco? Aí. Aí, cara. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tchau pra você, maluco. Fazer parceria, seu lixa. Pra ter real e não é pra fazer parceria, cara. Eu tô rasgando pra área que não tem radiação. Mas não achei nenhuma caixinha até agora. A minha única arma é uma tocha. Vamos na parceria aí, ó. Você que tá falando... Não mata, tô na casa. Vamos morrer pra radiação. Larissa, finge que vai fazer parceria e mata ele. Ah, não. Não sou assim, não. Não, 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 não. Não, não posso. Eu não consigo. Não tá no meu sangue, Larissa. Ixi, cara. Uma casa gigante aqui na frente, velho. Eu vou morrer nessa, hein, galera. Vou morrer nessa. E vamos acompanhar o resto da galera jogando aí, de boa. Caraca. Eu tô com medo de entrar nessa casa, velho. Opa, fiz o microfone mutado. O microfone ativado. Cara, que casa é essa, velho? Socorro, help. Que casa é essa, velho? Tem alguma coisa no meio? Esse mesmo me deu ruim. Nossa, só portas. Mas como que sobe, velho? Como que sobe? Alguém vai chegar a me matar, quer ver? Achei, achei a escada. Vamos lá. Alguém tá chegando já. Pistola. 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 Opa. Opa. Opa, 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 opa. O cara tá chegando. Vou recepcionar ele com shotgun aqui. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Tem que sair daqui urgente agora, galera. Casar um labirinto, velho. Tem mais uma caixa aqui, velho. Tem mais uma caixa aqui, velho. Vocês estão de sacanagem, né? Eu subi tudo isso pra me dar... Fecham-se. Por que que traz essas lanternas? Esses baús? Eu não sei, velho. Estou no topo. Será que ele vai dar no quando cai? Porque eu quero pular daqui. Que ele é. Armamento dela. Eu não sei nesse modo. A radiação vai chegar já, já, velho. O cara vai esperar lá fora pra me matar na hora de sair. Radiação, 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 radiação. É, mas eu não morri. Estou com pouca bala. Vou tentar usar o kit aqui rapidão. Estou errado isso, peraí. Bom, pistola. Shotgun. E vamos embora. Deu um airdrop chegando ali. Tá perto. Vou tentar chegar lá pra ver se eu consigo alguma arma. É meio arriscado, né? Meio arriscado aí no airdrop. Mas... O que que a gente pode fazer, velho? Alguém morreu pela radiação. Vinte e quatro jogadores ainda. Talvez tenha um cara naquela casa e ele vai tentar ir pro airdrop. Vou esperar... Com calma, cara. Semi-automatic rifle. A galera já tá metendo bala com... Rifle. Pô, eu não tô vendo ninguém correndo pra lá, cara. Tem. Já vi. Vou tentar pegar ele aqui. Quando ele tenta subir. Microfone mutado. Microfone activated. Tá lá correndo. Vou correr atrás dele. Tomara que não me veja. Talvez ele entrar em confronto e... Nossa, que susto, velho. Deu um bug no microfone. Deu um susto, velho. Nossa. Bati nele sem querer aqui. Agora vai ficar tenso, cara. A distância tá muito pouca. O cara veio pelas minhas costas, cara. Sem chance. Eu tava de pistola, velho. Morri. Nossa. O cara apareceu por trás. Ele pegou a mira que eu tinha. Tem minha pistola. Vamo lá. Vamo lá. Meja-se, cara. Sai daí. Eu morro da radiação. Não consigo ver. É, o negócio é pegar a drop, velho. Não tem brincadeira, não. Eu teria que ter decidido... Enfrentado o cara lá no airdrop. Próxima vez eu vou enfrentar mesmo. Não quer nem saber. Se tu não pega, eles te matam, cara. É, porque eles te pegam uma arma boa. Vou pegar o alcance. Mas vou assistir até o final, cara. Deixa eu ver como vai ficar. Cara, com a bunda fora. O cara atrás dele. Nas costas e na frente. Dos dois lados. Radiação. Sangrando. O cara só tem sniper aí, cara. Vai, vai em cima dele. Ah, não. Ele tem bom, cara. Vai morrer. Caraca, que confronto louco, velho. Morreu. Morreu. Próximo. Fica todo mundo morrendo pra radiação, velho. Foge da radiação, cara. Nossa, vai morrer esse cara. Vai morrer. GG, radiação. Não. Não vai conseguir nem matar o cara. Morreu. GG. GG. Nossa. Esse cara aqui me matou. Tá sem radiação. Ui, ó. Tomou. Tomou. Os caras são muito mal criados, velho. Ficam xingando um chatinho. Mas não morreu. Ele tá com radiação. Corre, Fih. Opa. Me matou e morreu, lixa. Quem é esse cara? Ah, jogar em grupo é lixo, hein, velho. Jogar em grupo é fácil, seus lixa. Não pode, velho. Não pode. Ei, isso fica mais fácil. Sobraram três. Esses dois juntos. Quero ver como que eles vão fazer no final. Será que eles vão morrer ou... Vão morrer os dois juntos? O cara vai matar os dois? Eu sei. Ué, cadê o outro? Morreu? Só sobraram esses dois, cara. E eles não sabem que só sobraram eles. Executa aí, velho. Tem mais ninguém, maluco. Acabou, velho. Acabou. Só sobraram vocês dois, maluco. Um executa outro aí. Tá esperando o quê? Eles não sabem que só sobraram... Nossa. Estão esperando visita, é? Vai aparecer ninguém. É, cara. Não vai aparecer ninguém mesmo na festa. Mata ele, cara. Mata um de vocês, mata outro, cara. Eles estão esperando mesmo, cara. Isso vai demorar, hein. Mata ele, velho. Ih, tá pelado, cara. Mata ele. Tem mais ninguém, seus lixas. Tem tempo também ou... Radiação só. Que vai apertando. Vou morrer os dois aí pela radiação, então. Juro que vou ficar até o final pra ver o que vai rolar, cara. Estão se escondendo deles mesmo. Dois fucking idiots, cara. Aí, ó. Deve estar escrevendo pra ele. Velho, tem mais ninguém, eu acho, hein, cara. Vamos ver quem vai trair quem. Casual white boy? Ou jdizel47? Quem vai trair quem, cara? Quem vai ser o traidor? Acabou, velho. Tem alguns prêmios aí no... Vencer o... Não tem nada, cara. Não tem nada, velho. Só o mod mesmo pra se divertir. Mas aí, ó. Os caras não conseguem ferrar o... Acabou. Vou morrer de radiação. Tomara que sim, cara. E que vai morrer quem tá com 94. Vou morrer pra radiação, cara. Porque a radiação aperta pra todo mundo se encontrar no mesmo ponto, sabe? Mas é que eles tão juntos. Sobrou eles aí. Ah, o cara tá levando radiação. Não tá sabendo, cara. Não tem mais onde se esconder, velho. Acabou. É pra se matar. Que idiota. É isso aí, galera. Se você gostou... O cara traiu, ainda morreu, cara. Se você gostou... Toma, traidor. Toma. Traidor morre. O traidor morre mesmo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o seu like. Adicione o nosso favorito. Deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Fala. Tchau, Edson. Tchau, tchau. Isso aí. Falou. Abraço e se... Don't stop the body rock Don't stop the body rock Don't stop the body rock Don't stop the body rock